É isso aí pessoal, é a Rádio Multicamer. Pessoal, você tá vendo a Erika, pessoal, a Erika. A Erika é sobrinha do tio Paulo, tá gente? Eu vou atualizar o caso, pessoal, pra você saber o que tá acontecendo hoje, tá pessoal? Pessoal, a sobrinha, a sobrinha levou o tio Paulo, pessoal, até o banco, pra tá retirando o empréstimo no valor de 17 mil reais, tá gente? Daí as atendentes, pessoal, viram que o tio tava esquisito, tá gente? O tio tava esquisito, tava assim, sem movimento. Pessoal, eles ficaram desconfiados, tá pessoal? Ficaram desconfiados, a Erika conversando com o tio, falando pra ele assinar o papel, E ele não tinha nenhum movimento, estava aparentemente assim, dormindo, né pessoal? Daí as atendentes lá do banco, pessoal, as atendentes do banco viram que a história estava esquisita E resolveram chamar a polícia e chamaram também o resgate, pessoal, tá pessoal? O resgate chegou, colocou o seu Paulo numa sala lá dentro do banco, pessoal, e tentou reanimar Mas logo os médicos, pessoal, os médicos e os atendentes constataram que o homem tava morto, pessoal, tá gente? Daí com a polícia foi acionada também, a polícia acabou levando essa senhora, pessoal, a dona Erika, que é a sobrinha Acabou levando essa senhora para a delegacia pra prestar esclarecimentos, tá gente? E ali, pessoal, o delegado tomando conta, tomando ciência do que aconteceu Pediu a prisão dela na justiça e a justiça concedeu a prisão Até porque, gente, o que tava se ventilando na imprensa É que a sobrinha havia levado o tio morto ao banco Pra tentar fazer o empréstimo, tá gente? Essa é a história Essa foi a história que varreu o Brasil Que varreu o Brasil e, vamos dizer, até o mundo Que o mundo inteiro ficou sabendo dessa história, tá gente? Pessoal, e os dias foram passando, tá gente? Os dias foram passando, o Fantástico, pessoal, o Fantástico tratou Tratou desse assunto E constatou, gente, que o tio Paulo O tio Paulo, ele Ele Infelizmente, pessoal, ele era um homem doente E a família do lado dele, pessoal A família do lado dele não tava nem aí com ele É um homem de 68 anos, tá gente? A família dele não tava nem aí com ele E ele morava, pessoal, lá na casa da Érica Junto com seus filhos e familiares Tá, gente? E a Érica, pessoal, por compaixão A Érica, por compaixão Cuidava do tio Paulo, gente Ela que levava no médico Ela que acompanhava, fazia as visitas Quando o tio Paulo estava na casa dela Ela que cuidava dele Dava todas as refeições Trocava a fralda Dava banho Fazia tudo que uma cuidadora faz, pessoal E ela era a sobrinha Tá, pessoal? Vamos entender na história Tá, gente? Pessoal, chegou um momento Ela morava assim Pessoal, pra ter acesso à casa da família da Érica Tem que subir uma escada grande Então, como o São Paulo Não tinha mais condições Estava debilitado Não conseguia mais subir as escadas Tá, ele acabou ficando ali na garagem, pessoal Que é de chão batido Que é de chão batido As paredes sem reboque Tá, pessoal? Uma situação precária Ele não tinha uma cama, pessoal Ali ele estava dormindo Praticamente no estrado Tá, pessoal? Então Então a... O São Paulo Ainda quando estava ciente Tá, pessoal? Pediu um empréstimo no banco Pediu um empréstimo no banco No valor de 17 mil reais Pra fazer a... Pessoal, pra dar um jeito Ali no quartinho dele Onde ele estava morando atualmente Tá, pessoal? No quartinho Tá, pessoal? Eles queriam revocar a parede Comprar algum móvel Uma cama adequada Colchão Fazer o piso Deixar o quartinho dele Belezinha, né, pessoal? Pra ele poder viver a vidinha dele Tá, gente? Tá, gente? E agora, pessoal Vamos fazer um parênteses Vamos falar da Erika Pessoal, os familiares da Erika Falaram no Fantástico E tem documentos sobre isso Que a Erika tem, pessoal Infelizmente, ela tem alguns problemas mentais Pessoal Tem problemas mentais Ela frequentava psiquiatra, pessoal E dois psiquiatras Atestaram Que... Pessoal, ela tem sérios problemas mentais Tá, pessoal? Sérios problemas mentais Até que esses dois psiquiatras Falaram, pessoal Falaram pra família que Dependendo, pessoal Dependendo, ela poderia até ser internada Tá, pessoal? Poderia até ser internada Porque ela estava... Pessoal, eu não vou falar sem detalhes Mas ela estava, assim, numa situação crítica Tá, pessoal? Ela... Ela acreditava em coisas que não existiam Tá, pessoal? Então, ela vivia, assim, tipo, alucinada Tá, gente? Então, vamos voltar pra história do São Paulo Pessoal, então, como ela, pessoal Uma mulher de 42 anos Ela tem, mais ou menos... Ela tem filhos, pessoal Acho que uns 5, 6 filhos Não sei o certo Tá, pessoal? Então... Essa mulher de 42 anos, pessoal Ela cuidava do São Paulo Conversava com ele Tá, pessoal? Então, dentro da cabeça dela, pessoal Dentro da cabeça dela Quando ela falava alguma coisa com o São Paulo Na cabeça dela, ela entendia Que o São Paulo respondia pra ela Tá, pessoal? É só uma questão É um psiquiatra É um psicólogo Que teria que explicar isso Mas... Eu, pessoal Eu, na minha simplicidade Eu entendo o que... A cabeça dessa mulher Tá, pessoal? Eu entendo a cabeça dessa mulher Tá? Então, pessoal Então, ela saiu da casa dela, pessoal Naquele dia Ela saiu da casa dela Tá, gente? Ela saiu da casa dela Com o tio Paulo O tio Paulo estava vivo ainda Tá, pessoal? Eles embarcaram no Uber Tá, pessoal? Embarcaram no Uber Tá? Foram até o banco Chegando lá no banco O motorista do aplicativo Ajudou a descer o tio Paulo do carro Tá, gente? Depois, esse motorista do aplicativo Foi na delegacia e falou não Ele estava vivo E segurou até a porta Na hora que ele foi descer Tá, gente? Então, o que aconteceu, pessoal? A Erika Pra Erika, pessoal Pra Erika O tio estava Estava bem, pessoal Porque Ela Ela conhece bem o tio, gente Ela conhece bem o tio Ela que acompanhava ele na UPA Ela que passou noites e noites No hospital, pessoal Ali Cuidando dele, pessoal Como acompanhante Tá, pessoal? Ela sabia os remédios que ele tomava Ela que trocava fralda Ela que fazia tudo por esse tio Tá, gente? Então, quando ela chegou lá no banco, pessoal Ela começou a conversar com o tio Paulo Tá, conversando com o tio Paulo Fala Olha, tio Assina pra você Pra gente tirar o empréstimo Na cabeça dela Pra gente fazer a reforma lá Do teu quartinho Pra o senhor ficar Assim Numa situação melhor Tá, pessoal? Então Pessoal A partir daí Todos desenrolaram Você já sabe o que aconteceu A partir daí Tá, pessoal? Ela foi presa E está presa atualmente Tá, gente? Tá, pessoal? E o delegado Pessoal O delegado Responsável pelo caso Começou a investigar, pessoal Começou a investigar E agora, pessoal Agora Agora, pessoal Saiu Saiu o resultado, pessoal Que fizeram a quebra A quebra de sigilo Do Bancário Do tio Paulo E ele não tem empréstimo Em lugar nenhum mais, pessoal Não foi feito Empréstimo Em lugar nenhum mais Quer dizer Foi feita uma investigação Pra ver se a Erika Tinha feito Vários empréstimos Em outros bancos E foi constatado Que não Era só ali Só ali Que foi feito o empréstimo Tá, gente? Então A advogada Pessoal A advogada Tá correndo A advogada da Erika Tá correndo atrás Tá, pessoal? Pra libertar Essa mulher, pessoal Que ela pode Estar presa Injustamente, gente Ela pode Estar presa Injustamente Tá, pessoal? Isso que a sociedade Tem que ser atentagem Tá, gente? Porque pela história Que o Fantástico contou E pelas histórias Que eu vi A imprensa Que foi atrás Pessoal Eu tô acreditando Na inocência Dessa mulher, gente Tá, pessoal? Eu tô acreditando Na inocência Dessa mulher Tá? Ela foi retirar Esse empréstimo Porque esse empréstimo Já havia sido impedido Pelo São Paulo Ela foi tirar Esse empréstimo Pra melhorar O quartinho Onde o próprio Seu Paulo Ficava, gente Que era um chão Batido Paredes sem rebocar A cama Ele dormia no estrado Tá, pessoal? O pessoal O pessoal da família A justiça Pra ver se consegue A liberdade Nada, gente Não foi encontrado Não foi encontrado Não foi encontrado nada Tá, pessoal? Então Não, pessoal A gente vendo Pessoal A gente vendo As imagens Lá Aquele dia Dá a impressão Que ela estava Passando a perna No morto Falou Não Vou levar ele Lá no banco Tá, pessoal? E tentar Tentar levantar Esse empréstimo Tá, pessoal? Passou essa impressão? Passou a impressão Pra mim? Passou a impressão Pra sociedade? Passou a impressão Pro juiz? Passou a impressão Pro delegado? Mas nós podemos Estar diante De uma grande injustiça Pessoal Essa mulher Ela pode estar presa Inocente, gente Inocente É isso que eu quero Que vocês Que vocês analisem Que vocês vejam Os fatos Vejam o que está acontecendo Gente Tá, meu amigo Minha amiga Tá, minha amiga Minha amiga Vamos esperar, gente Vamos esperar O resultado De novas investigações Novas investigações Pra tudo Tá mostrando Pessoal Que essa mulher Pessoal Que infelizmente Essa mulher Além dela ter Problemas mentais Pessoal Além dela ter Problemas mentais Ela está sendo Justiçada, gente Tá Vamos aguardar, pessoal Então A atualização Que eu tinha que Passar pra vocês É esta, gente O delegado Quebrou o sigilo Bancário Do tio Paulo E não foi encontrado Nada, pessoal Nem um novo Pedido de empréstimo Quer dizer O único empréstimo Que tinha Foi esse Que ela estava Tentando Levantar Aquele dia Pessoal Único E o dinheiro Pessoal Segundo a família Da Erika O dinheiro Era pra consertar Era pra arrumar A casinha A casinha O quartinho Onde ele ficava Pessoal Tá É essa É essa Informação Que eu tenho Que passar Pra você Qualquer Novidade Eu volto De novo Tá bom, gente Então Muito obrigado Até a próxima É a Rádio Botequêmio Tá, gente Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau